A ideia é uma mulher batalhadora que dá o maior duro para sustentar os filhos, Nathalie e Douglas. Acho que tem algo do meu irmão. O pior é que esses dois não dão a menor força pra ela. Há quanto tempo nem você e nem o Douglas me ajudam com as despesas da casa. E quando essa mãezona está atacada, acaba sobrando até para Rony o melhor amigo de Nathalie. Toda vez que a minha filha se mete em confusão, o senhor está por perto. Bom, se eu não estivesse, seria sempre pior. Nesta segunda, estreia a nova novela das nove, de Gilberto Braga e Ricardo Linhares. Insensato coração.